Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Priscila, se não Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Priscila, se não Priscila, se não A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse um último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Priscila Senna Priscila Senna Como se fosse um último pedido Como se fosse um último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse um último pedido Como se fosse um último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como se fosse um último pedido Como é que eu largo dela Se você não me lembra Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá aí esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá aí esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim A Priscila Senna Já tem uma semana que eu tô limpa de você E de olhar os seus histórios não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Priscila Senna Já tem uma semana que eu tô limpa de você E de olhar os seus histórios não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Priscila Senna Priscila Senna E amanheceu E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada A frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentimento misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ela Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção Dói demais se ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Priscila Senna Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentimento misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ela Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção Dói demais se ver feliz na rua Dói demais se ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção A sua segunda opção Dói demais se ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume E ter que engolir o meu ciúme É, olha eu aqui Na vida de solteira que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas se deve ter jogado pra guimim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um choro Se dava na cama Nenhum Didi toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um choro Se dava na cama Nenhum Didi toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um choro Mas nenhuma delas tem um choro Se dava na cama Nenhum Didi toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade 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 Se agarrando com outro homem Se agarrando com S de saudade 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 Deixa a poeira baixar o coração Melhorar a dor, aliviar Deixa o tempo passar pra ver Tá se precipitando, julgando, chorando Lembrando daquele hotel Trinta e três Que você encontrou ela Se agarrando com outro homem Se gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Se gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Perdoa, você tem que perdoar Perdoa, se você ama ela, perdoa Se gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Se gosta mesmo dela, vai E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Então perdoa ela, vai E ama muito ela, vai Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei pra ele Nas descrições botei os planos Tô parcelando em doze vezes Quero alguém que me ame Que por favor não me engane Não quero só um lance Que que ser pra vida toda Aquele amor que me deixe louca Tem que ser a queima roupa Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor A musa Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei pra ele Nas descrições botei os planos Tô parcelando em doze vezes Quero alguém que me ame Que por favor não me engane Não quero só um lance Que que ser pra vida toda Aquele amor que me deixe louca Tem que ser a queima roupa Porque ele não me engane Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou 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 Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor A musa Priscila Senna Priscila Senna Ai, 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 ai Muda de fase, aperta o pause Corre pra um bar, toma um porre Porque de love ninguém morre Dá um reset no teu HD Esquece dela, para de sofrer Tira a sofrência e toma um porre Mulher, quando ela quer, mas quando não Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Vem se lacena Vem se lacena Ai, 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 ai Muda de fase, aperta o pause Corre pra um bar, toma um porre Porque de love ninguém morre Dá um reset no teu HD Esquece dela, para de sofrer Tira a sofrência e toma um porre Tira a sofrência e toma um porre Mulher, quando ela quer Mas quando não, ninguém muda a sua opinião Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Priscila, senhora, 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 senhora,